Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês a tag Felicidade É Então se vocês querem conferir o que é felicidade pra mim É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Oito perguntas e eu gosto muito de responder tags porque eu gosto muito de falar, adoro falar, falar é muito bom Então vamos lá, a primeira pergunta O que você gosta de fazer quando está sozinha? Mas assim, as duas coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou sozinha é ouvir música e gravar vídeos Dois, o que você gosta de fazer junto com outras pessoas? Amigo, família ou namorado? Namorado eu não tenho Amigo eu gosto de conversar, falar sobre a vida, contar as fofocas, falar dos outros Quem não fala dos outros, né gente? Vamos combinar Então, falar da vida, falar das pessoas, falar daquela vaca que está dando em cima do seu crush Enfim, essas coisas assim, falar das pessoas, falar da vida, das novidades, dos amores, das novelas, enfim Com família, com família, sei lá, família sempre é diferente A gente fala sobre vários assuntos, a gente ri, conta histórias Então essas são basicamente as coisas que eu gosto de fazer Entre família, amigos e sozinha E... é isso Namorado eu não tenho, mas um dia eu vou descobrir o que eu gosto de fazer quando eu estou sozinha com o namorado Pequenas coisas que te faziam felizes na sua infância A primeira coisa que, tipo, me fazia muito feliz era brincar Gente, eu amava brincar de casinha Sério, eu brincava quando eu tinha minha colega em casa Quando a minha irmã brincava, depois ela gostava de brincar Não me lembro muito de brincar de casinha com a minha irmã, não Mas... brincar de casinha com a minha irmã Brincava de casinha sozinha, gente Eu era uma criança que eu amava brincar Sério, eu montava a minha casinha Eu... Sabe, arrumava, fazia comidinha Eu esperava o meu marido imaginário Eu tinha os meus filhinhos, eu lavava a roupa, eu passava, eu cozinhava Ai, gente, era tão gostoso, né? Legal! Bem louco! Outra coisa que eu também gostava era de... De quê? Não sei, eu passei uma grande parte da minha infância brincando, sério Eu adorava brincar Eu também gostava de ir pra casa da minha avó Assim, a melhor coisa que tem é ir pra casa de vó, passar férias Enfim, primos Adorava O que mais que eu gostava? Eu também gostava quando eu brincava com a minha mãe, com a minha irmã Quando a minha mãe fazia Sério, gente, a minha mãe fazia as roupinhas pras minhas barbies Pra minha irmã também E fazia as roupinhas Às vezes a gente brincava de... Eu não sei se vocês conhecem Mas é a cozinhadinha que chama Tipo, minha mãe dava comida de verdade E a gente fazia no fogãozinho de lenha, sabe? Montava assim o fogãozinho de lenha Sério Cara Era incrível Incrível Não sei se todo mundo conhece essa brincadeira Mas pra mim chama cozinhadinha E meio cozinhadinha e meio casinha, sabe? Só que aí você cozinha de verdade Você come as comidinhas de verdade E você faz a comidinha de verdade É incrível E essas são algumas das coisas que eu... Tipo, me faziam muito feliz da minha infância Eu amava fazer isso Uma coisa que te deixou feliz essa semana Uma coisa que me deixou feliz essa semana É que eu fiz o meu primeiro trabalho como modelo, gente Fiz o meu primeiro trabalho como modelo Espero que isso vai ficar gravado na memória E foi uma das coisas Foi uma coisa que aconteceu assim Que me deixou muito, 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 muito feliz Essa semana Cinco Uma comida que te deixa feliz Doce ou salgada Uma comida que me deixa feliz Que eu não posso comer Sim, não posso mais Não posso, gente Mas uma comida que me deixa muito feliz É macarrão, sério Eu amo macarrão, gente Eu sou apaixonada por macarrão Daí é uma comida que me deixa muito feliz Você me dá macarrão pra comer no almoço, na janta No almoço, na janta, no outro dia Eu vou comer também Porque eu sou muito apaixonada E doce? Uma coisa doce que me deixa feliz Eu já falei, né? Pé de moleque Eu adoro qualquer doce que contém amendoim Então pé de moleque Paçoca Enfim Qualquer doce que tenha amendoim Você pode me dar Que eu vou ficar super feliz E eu vou comer porque eu amo amendoim Apesar de ser quente Tipo, dar espinha pra caracos Mas tudo bem, né? Tudo bem Seis Cite três coisas que te deixam muito feliz Três coisas que me deixam feliz Gravar vídeo Comer E ouvir música Essas são as três coisas assim Que me deixam muito, muito feliz Eu amo ouvir música Sete Complete a frase Felicidade é Felicidade é estar com a família Estar com os amigos Ter saúde De ser feliz Estar sempre de bem com a vida Sua felicidade Convide três pessoas pra responder essa tag Então, o que acontece, né? Essa tag Ela é de 1900 e Cafunga Maria José da Silva É muito antiga essa tag Eu acho Eu sou a última pessoa Da quase da Terra Que tô gravando ela Mas é porque eu achei Achei as perguntinhas assim Legalzinhas Eu quis gravar pra vocês Então, mas Todo mundo já deve ter gravado Mas quem ainda não gravou Se quiser gravar Fique à vontade Eu vou gostar de saber também Se você gravou Deixa aqui pra me ver Nos comentários Tá bom? Obrigada Então é isso, gente Essa foi a tag Pra vocês conhecerem Um pouquinho mais de mim E as coisas que me deixam feliz Então, se você queira me mandar Uma coisa pra me deixar feliz Me manda um pé de moleque Um doce Um doce Comida Me manda uma música Me manda um presente Dinheiro Sério, dinheiro é muito feliz Muito feliz mesmo Então foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que te deixa feliz O que te deixa mais feliz Que eu vou adorar saber Não se esqueça de clicar no gostei Se inscrever no canal Você tá no blog Um beijo E até o próximo vídeo Tchau